Um leopardo em cima da árvore observa atentamente um empala desavisado que se aproximou sem saber de nada. Acompanhe esse vídeo até o final e descubra o desfecho dessa história. Olha só, o leopardo é um dos felinos mais habilidosos do mundo, isso ninguém pode negar. Um animal que vive em meio a perigos eminentes, criaturas que podem eliminar sua vida para reduzir a concorrência pelas presas. E o seu estilo de vida o faz ficar em desvantagem contra essas criaturas. Diferente dele, os leões, hienas e cães selvagens vivem em grandes bandos. Isso significa mais eficácia na caçada, afinal, um ataque bem organizado com todos os membros do bando tem mais chances de um sucesso comparado a um único animal caçando, não é mesmo? Por isso que o leopardo desenvolveu hábitos estratégicos para evitar esses animais perigosos. Uma delas é se alimentar nas copas das árvores, onde nem mesmo os leões conseguem chegar. E claro que isso envolve muita força para escalar uma árvore tão alta com um animal pesado na boca. Mas isso não é problema para o incrível leopardo, que consegue carregar três vezes o seu peso corporal. Bom, agora vamos entender o que aconteceu neste vídeo. O leopardo está trepado em cima da árvore, um típico comportamento desses gatos. E observa um impara que se aproxima do local sem saber de nada. É possível perceber que o leopardo não tira os olhos do animal, e até seus passos é calculado. Tudo isso para não fazer barulho. O pobre Impala não fazia ideia de que o leopardo estava bem em cima de sua cabeça. Agora veja o momento do ataque. Uma jogada de mestre. E aí, o que você acha? Comenta aí embaixo. Deixe seu like. Obrigado por assistir.